Sabe aquela coisa de quando um amigo some e aí você reencontra e fala assim Ah, ficou rico e sumiu, esqueceu dos amigos, né? Eu fico pensando qual o conceito de riqueza pra cada um do mundo, né? Porque pra cada um de nós existe um conceito de riqueza. E aí você fala, ah, não é, ou é rico ou não é rico. Mas eu quero te... E eu tô falando tudo isso porque hoje o título desse vídeo pode ter chamado a atenção porque de fato eu quero te trazer aqui o meu ponto de vista nisso que a gente vai aprender e entender hoje como é que funciona. Se eu jogar aqui no Google, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Quem é rico no Brasil? Vamos ver aqui. Todas as famílias brasileiras com rendimentos mensais acima de 8.518 são ricas. Revela estudo inédito no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA. Mas aí a gente vem aqui num artigo da BBC, 90% dos brasileiros ganham menos de 3,5 mil reais por mês. 90% dos brasileiros. E aí aqui a gente tem uma série de dados, né? E aqui diz o seguinte, a renda mensal média de quem tá entre os 5% mais ricos do Brasil é de 10.313 reais per capita, tá? A gente tá falando aqui por pessoa e não uma renda familiar. O corte pra estar entre 1%, ou seja, a população com renda média superior a de 99% da população brasileira adulta é de 28.659 reais por pessoa, tá? Isso aqui seria 1% mais rico do país. Então quem ganha 28.659 reais é considerado 1% mais rico de todos os brasileiros. Acho que vocês estão entendendo, né? Vou deixar esse link aqui interessante, esse artigo é de 2021, tá? Mas os dados de lá pra cá são bem próximos a isso. E aí a gente vem aqui, ó, na base da pirâmide, né? Que 90% dos brasileiros têm renda inferior a 3.500 reais por mês. 3.422, essa é a média. E 70% da população brasileira ganha até dois salários mínimos, o que equivale a 1.871 reais para um salário mínimo de 998 em 2019. A gente sabe que agora tá mais que isso, mas temos esses dados aí de acordo com os últimos levantamentos. Dito isso, diante desse cenário, o que é riqueza, né? Muita gente vira pra mim hoje, pessoas que me conheceram há 5, 6 anos atrás, e fala Pô, quem você ficou rica? E perto de 99,9 e não sei quantos, é, 9, 9, 9 a gente pode colocar aí, das pessoas que eu conheço, de fato, não ganham nem um quarto do que eu ganho hoje, né? Trabalhando pela internet. E como que eu vou dizer pra essas pessoas que eu não fiquei rica pelo ponto de vista delas, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? A perspectiva que elas têm de riqueza, comparando com a minha renda mensal hoje, é que, de fato, eu estou numa posição de riqueza comparada ao salário que elas ganham. Entende o que eu quero dizer? Significa que eu sou uma pessoa rica? A verdade é que, na minha casa hoje moram duas pessoas, eu e mais uma. Há mês que a gente se enquadra no 1% de mais ricos do país. Há mês que não. Então, isso me coloca numa posição de muitos privilégios, bem como eu ainda não sou considerada rica pra uma parte da população. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que existem vários cenários, pra muita gente, um valor mensal proporciona uma vida excelente de muitos recursos, de muitas possibilidades, que é o meu caso, por exemplo. Eu tenho hoje a possibilidade de usufruir de várias e várias situações, vários recursos, vários equipamentos, enfim, que antigamente eu não tinha e coisas que eu vivenci hoje que eu jamais imaginei que eu fosse vivenciar na minha vida. E, para muitos, a minha situação hoje ainda não chega aos pés do que é considerado riqueza, né? A gente sabe que isso é uma realidade. Bem como pra grande maioria da população, o meu status quo hoje é considerado extremamente elevado. Enfim, eu quero mostrar pra você que é freelancer, que tá começando a trabalhar pela internet, que tá ganhando uma renda extra, que quer começar a trabalhar pela internet. Um site que eu conheci recentemente, que vai te ajudar a entender quanto é que você tem que cobrar pelos seus serviços, pelos seus trabalhos, pelos seus jobs, como cobrar corretamente pra você ter uma vida confortável, sobretudo se você trabalha de maneira autônoma, assim como eu. O que você precisa, de fato, é saber precificar os seus serviços, é saber quanto vale a sua hora, é saber quanto vale aquilo que você tá, de fato, entregando pro seu cliente, que é o seu tempo de vida, tá? E aí eu quero te mostrar esse site, vou te explicar o que é que você tem que fazer pra que você ganhe um salário ali que valha a sua dedicação, vale o seu tempo, e principalmente pra você saber argumentar com o seu cliente na hora de precificar ali o seu job, tá? Nós estamos aqui na calculadora freelancer, não é aquela do 99 Freelance que eu costumo compartilhar com vocês. Essa aqui é muito mais completa, essa aqui vai trazer pra você muita informação informação que você, por vezes, nem pensa em colocar ali na hora de precificar um serviço, tá? E aí, isso aqui, de fato, pode trazer a riqueza que pra você equivale ali na hora de colocar na balança o que que, de fato, vai te trazer conforto, vai te trazer um pouco mais de qualidade de vida, tá? Então vamos lá, essa aqui é a calculadora Freelae Web, tá? E aí, feito com amor pela TreinaWeb. O link vai estar aqui na descrição e eu vou te ensinar como é que funciona. Aqui você não precisa fazer cadastro, nenhum, nada. É só clicar, ela funciona online, então você vai colocar aqui as informações precisas pra que você consiga receber um valor digno ali todo mês pra você ter qualidade de vida e viver a sua riqueza, seja como for, tá? Vamos lá, informe as suas pretensões. Qual salário você quer ganhar por mês livre? Aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Eu já falei em alguns vídeos, tem coisa que eu consigo abrir aqui pra vocês. Tem coisas que é mais pessoal, que eu tenho que ver com contador e tudo mais, que não dá pra abrir. Mas, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa do regime ME, tá? É microempresa, mas não é mais MEI, microempreendedor individual. Existe limite que você pode ganhar por ano pra você ir mudando ali, né? No dicionário do governo. E aí o que que acontece? Todo mês, tudo que entra, a minha contadora vai lá, pega todos os valores, joga lá no sistema deles que eles têm lá, que eu não entendo, faz um cálculo e em cima daquilo eu pago 11%, se eu não me engano, 11% de imposto pra vários órgãos do governo, tá? Governo federal, governo estadual, enfim. Tem um monte de coisa lá que vem pra mim e a contadora fala Toma, Kim, paga, que o filho é teu. E aí todo mês eu recebo um boleto. Sem contar o DAS de funcionária, né? Porque eu sou registrada na empresa como funcionária, eu sou funcionária da empresa, eu tenho um salário, tenho que pagar o DAS também. Enfim, o imposto da empresa tem que ser pago. Então, pô, entrou pra mim esse mês 30 mil reais. É o que eu coloco no meu bolso? Não, eu tenho impostos a pagar, tá? E aí entra todos os encargos que você tem também com a empresa. Você tem editor de vídeo, você tem a contadora, você tem designer, você tem não sei o quê. Então é importante quando você vai trabalhar CNPJ que você tenha isso em mente, tá? Você quer ganhar quanto livre? X. Então quanto você precisa ganhar pra pagar os seus impostos, pra pagar alguém que vai te ajudar, o que for. Tá? Importante ter isso em mente. E a gente vai pensar junto aqui agora na hora de calcular pra você de fato conseguir o salário que você quer todos os meses. Quanto pra você, todos os meses, entrando no seu bolso livre, vai te fazer uma pessoa mais rica? E aí, novamente, tá? Tô pensando nesse... A palavra rica aqui é pra entrar em você de uma forma que te deixe confortável. A gente já entendeu aqui que existem vários níveis, entre aspas, de riqueza, sobretudo no Brasil, tá? Vamos pensar de uma maneira adulta aqui, tá? Eu sei que sempre vai ter uns engraçadinhos aí nos comentários. Ah, não sei o que, não sei o que. Meu, se você quiser entender o que eu tô falando aqui, assiste o vídeo até o final. Se você não quiser, sai do vídeo e vai embora e deixa quem tá afim de entender, tá? Porque eu venho aqui, faço um trabalho sério e vem sempre um engraçadinho ou outro e faz uns comentários idiotas. Eu tô sem paciência pra isso. Então, você entendeu, né? A gente tá falando aqui de riqueza em termos de qualidade de vida, onde você não vai passar fome, você não vai passar vontade, você vai poder pagar as suas contas ali e dormir tranquilamente. Então, qual o salário que você quer ganhar por mês livre? Eu fiz uma pesquisa esses dias no meu Instagram pra saber quantas pessoas ganhariam por mês pra ficarem bem estáveis, pra se considerarem pessoas livres de fato, que podem curtir um final de semana, que podem viajar, enfim. E a maioria das pessoas disse que o salário de 5 mil reais já ajudaria bastante e as tornaria mais ricas. Então, a gente vai trabalhar com essa média. Talvez pra você 2 mil reais já seja o suficiente, talvez 3 mil reais, 4 mil reais, talvez tenha que ser 10 mil reais, mas vamos trabalhar com esse número aqui hoje, no exemplo, tá? Quantos dias você quer trabalhar por semana? Eu, por exemplo, hoje trabalho 4 dias por semana. Eventualmente, eu abro o computador todos os dias, dou uma olhadinha em alguma coisa ali, mas trabalhar de fato, gravar, editar, ter reunião, 4 dias por semana. Você, considerando que você tá começando, tá entendendo esse mundo, tá começando a pegar jobs, coloca aí 5 dias de segunda a sexta, que eu acho que é uma boa média pra se trabalhar na semana, tá? Quantas horas você pretende trabalhar por dia? Ideal pra mim? De 4 a 6 horas. Mas se você ainda tá com aquela coisa do regime CLT, você ainda... Tudo bem pra você? Se você trabalhar 8 horas por dia, de 7 a 8 horas, então vamos colocar aqui 8 horas por dia, que é o que a maioria das pessoas trabalham, dos brasileiros, pelo menos. E quantas semanas você vai tirar de férias no ano? Quero tirar 4 semanas? Quero tirar 8 semanas? Vamos colocar aqui que a gente vai tirar 8 semanas, porque a gente quer mudar, né, aquele conceito de CLT, de ter só 4 semanas de férias. A gente quer ter igual na época de escola, 8 semanas de férias. Vamos lá, próximo. E aqui é que vem o grande pulo do gato dessa calculadora. E é isso aqui que vai te ajudar a colocar dinheiro no bolso todos os meses. Isso aqui, gente, vai servir como base pra você argumentar pro seu cliente. Quais são os seus custos? Quais são os seus custos de vida? Energia. Quanto que vem de energia aí na sua casa todos os meses? Aqui em casa, vem uma média de R$130, aqui em casa, vem uma média de R$130. De internet, quanto que você paga de internet? Eu aqui em casa, eu pago barato, até se for ver, algumas pessoas aí pagam mais caro, eu pago R$120 de internet. De celular, quanto que você gasta de celular? Ah, gasta R$150 de celular. Aqui, não gasto com celular, eu só uso Wi-Fi de casa. Então, você vem aqui e tira. Não gasta com celular, ótimo. Alimentação, quanto que você gasta de alimentação na sua casa? Aqui em casa são duas pessoas. A gente faz uma compra boa, e aí gasta com iFood e tudo mais. Vamos colocar aí que aqui em casa a gente gasta R$800 de compra, por exemplo. Você coloca aí na sua casa, não sei quantas pessoas são, quantas que vocês gastam, de tudo mais. Transporte gasolina, aqui em eu gasto R$300 de transporte. Mas peraí, vou trabalhar em casa e não vou gastar nada. Então, pronto, tiro isso aqui, não tem. Materiais de trabalho, o que que eu posso considerar aqui? Eu posso considerar, por exemplo, os periféricos que eu tenho que comprar, que eu uso, que pode quebrar e tudo mais. Vamos colocar R$100 aqui, se eu já tenho os meus materiais. Isso aqui são R$100, que eventualmente pode quebrar o microfone, eu tenho que mandar consertar, ou pode quebrar o meu fone de ouvido, o que for. Aqui eu vou pôr isso aqui, pensando que eu já tenho, eu não vou ficar comprando todos os meses. Olha isso aqui, plataforma de e-mail. Você paga e-mail marketing todo mês? Ah, não pago. Mas, por exemplo, eu, eu, Kim, pago plataforma de marketing de afiliados. Então, eu coloco aqui, plataforma de MKT. Vamos colocar assim, marketing digital. Quanto que é? Ah, é R$497 por mês. Então, eu vou adicionar, porque eu pago tudo isso aqui para funcionar. Pacote Adobe, por exemplo, você é designer, você vai trabalhar com Canva. O Canva é anual. O Canva, que eu poderia colocar, ó, Canva, eu acho que é R$400 por ano. Aí, eu dividiria aqui, ó. Vamos abrir. Eu acho que é R$400 por ano. Eu vou dividir por 12 aqui, ó. R$33,33. Então, eu vou colocar aqui logo R$34 de Canva por mês. Beleza. Aqui, água. Quanto que você paga de água? R$100, por exemplo. Aluguel, R$100. Pô, tá de brincadeira, né? Mas vamos colocar aí que você paga R$1.000 de aluguel, por exemplo. R$1.000 de aluguel. Esse ferramentas não tem. Aqui, investimento. Aí, eu vou tirar aqui, ó. Vou colocar poupança. Quanto que você quer gastar? Quer guardar todo mês? Quer guardar R$500 todo mês. Ou já guarda. Aqui, tenho mais custos. Vem na descrição do custo e põe o valor aqui. Ah, não tenho todos esses custos. Tira. Mas beleza. Agora a mágica acontece. Vamos clicar em próximo. E aqui, a calculadora diz pra você que diante do que você quer ganhar mensalmente, que é R$5.000 livre, com os custos que você tem, sua hora técnica é de R$59,34. Ou seja, quando você fechar um job, um pacote, que eu já ensinei isso aqui nesse vídeo que eu vou deixar no card, como é que você faz pra fechar pacotes com o seu cliente, o seu job tem que valer R$474, o seu pacote ali, se você vai trabalhar 8 horas por dia. Aí aqui, vamos supor, quantos dias vai durar o seu projeto? Pô, o meu projeto vai durar 2 dias. R$949,00. Isso aqui ele sugere pra você. E aí, obviamente, que a gente tem que ter um pouco de sensatez, tem que pensar ali no que é o job que você vai fazer. Vamos supor, eu vou trabalhar em um pacote de textos. São 5 textos. E aí, eu vou trabalhar 8 horas por dia, mas eu vou trabalhar em 2 dias, tá? E aí, você pode virar pro seu cliente e falar, em vez de fazer R$59,00 a minha hora, eu posso fazer pra você R$40,00 a hora, pra trabalhar 8 horas por dia em 2 dias. E aí, o pacote fecharia em R$640,00. Ou, ainda, se é o seu primeiro cliente pra testar, vou cobrar R$30,00 a hora, vou trabalhar 8 horas por dia em 3 dias por semana, ou 2 dias por semana. E aí, assim, você vai ajustando. Mas, lembrando que a sua hora técnica, com base nos seus custos e no que você quer ganhar, é R$59,00 e R$34,00, tá? Se você colocar mais custos ou menos custos aqui, ele também vai alterar essa hora. Por exemplo, não, meu aluguel não é R$1.000,00. O meu aluguel é R$700,00. Por exemplo, mudei aqui, próximo. A minha hora já diminuiu, tá vendo? Eu já consigo cobrar menos, porque o meu aluguel é mais barato. O que seria primordial pra todo mundo, porque a gente tem um planeta rico, que tem muitos recursos, seria ter moradia, alimentação, né? A gente, o básico, o básico do básico. A gente sonha com isso. Mas, pra você hoje, pense qual valor te deixaria numa posição confortável pra viver. É isso que a gente tá aqui pra pensar sobre isso e pra lutar em prol disso, tá? Se esse vídeo te ajudou, compartilha com quem também precisa dessa ajuda. Lembre-se de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo pra eu saber se você usa essa calculadora, se você já conheceu, se você vai usar a partir de agora. Um forte abraço. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima. E até a próxima.